Windows Megalite Premium é a nova versão otimizada da loja MD Stories E é perfeito demais pra rodar jogos pesados no seu computador Então, vem comigo! Boa sorte, cabeçudo, tudo bem? Eu sou o Metálico Pra quem não me conhece, trazendo mais um Windows Megalite da loja MD Stories Cara, essa nova versão aqui tá insana Windows 10 Premium Cês não perdem por esperar, cara Olha só, antes de tudo, deixa aquele like Deixa aquele likezão e se inscreve no canal aí pra não perder nenhum vídeo, beleza? Vamos lá, olha só Eles lançaram essa nova versão e, cara O desempenho tá absurdo Muita gente tá falando bem E, cara, sinceramente, isso aqui tá incrível Olha só Vamos aqui Cês vão aí na loja MD Stories O link vai tá na descrição, beleza? O primeiro link, cês vão descer E vai tá aqui, ó Nova oferta do Braba Cês vão apertar aqui, ó Windows 10 Megalite Premium Apertou Cara, primeiramente, vamos falar sobre esse preço? Vamos falar sobre esse preço? Olha isso aqui, cara De 15,99 Pelo amor de Deus Cara, me diga onde é que você vai achar um patch de otimização pra Windows 10 com esse valor Cê não vai achar em lugar nenhum Apenas na MD Stories, cara Então, olha só Tem toda a explicação aqui Toda a descrição Tem um vídeo explicativo aqui, ó Sobre o patch, tá? Que é o patch de otimização pra Windows, certo? Aí tem toda a descriçãozinha bonitinha aqui, ó Mais informações do patch Aqui eles fizeram também testes, tá? Em computadores fracos E olha só, tem toda a introdução A gente vai descer aqui, ó Teste de consumo de sistema É... 32 bits Aí tem todo aqui, ó Notebook Intel Celeron Samsung Com 1 GB Então tem todo o resultado aqui Dos testes que eles fizeram Tem aqui também Em relação a 64 bits Todo o teste que eles fizeram E tem aqui os produtos Detalho do sistema e tal Beleza? Então tem aqui o patch de... É... Mega Lite é legalizado? Porque tem gente que acaba criticando Achando, ah, vocês tão roubando o Windows Não, cara É tudo legalizado, tá? Então vocês podem apertar aqui Eu entendo agora E tem todo o texto aqui Explicando bonitinho Beleza? Então vamos lá Vamos dizer que Eu quero comprar agora, né? Eu já tenho esse Windows Mega Lite Recomendo muito pra vocês Beleza? Já está lendo no computador Está rodando perfeitamente Os jogos pesados, cara Acredite ou não Está perfeitamente rodando Olha lá Tem gente até comprando ali, ó Olha só Ricardo comprou Que beleza Então vamos lá, ó Windows... Você vai escolher aqui Se você quer com Windows Defender ou não Ó, a galera está comprando ali O geral está comprando, velho Que loucura E bom Pra quem quer rodar jogos mais pesados, né? Ter um melhor desempenho no computador Vocês podem comprar o Windows Mega Lite Sem Defender Eu até recomendo, beleza? Qualquer coisa você instala Até um antivírus por fora Mas eu recomendo Sem Defender Por que, Metálico, você recomenda sem Defender? Porque o Windows Defender, galera Ele tira um pouco da otimização do computador Então isso não é muito bom pra jogos Beleza? Então você vem aqui E escolhe a versão sem Windows Defender Beleza? Mas antes de continuarmos Tem um desafio pra você Se inscreve no canal Deixa o like nesse vídeo Usando o seu dedo polegar Sem tirar a mão do celular ou do mouse Se você conseguiu Comenta aí dedão Pra eu dar aquele coração Ah, 64-bit ou 32-bit? Isso vai na verdade do seu computador O seu computador ele roda 64-bit Então você escolhe 64-bit Ah, roda só 32? Você escolhe 32, beleza? Mas aí pra jogos eu recomendo 64-bit, né? A gente tá em 2023, né? Então seu computador tem que rodar pelo menos 64-bit Beleza? Então é isso, vamos lá E a gente vai apertar aqui Comprar, certo? Quando a gente apertar em comprar Vocês podem estar utilizando, galera É muito importante que vocês utilizem O meu cupom de desconto Pra você ganhar um desconto a mais Na hora da compra, beleza? Como é que eu faço pra usar, Metallico? Quando você apertar em comprar Vai tá aqui, ó O nome do produto Vai tá aqui o produto bonitinho O preço E aqui, cupom Você vai colocar maiúsculo Metallico Com dois T Tá? Metallico com dois T E vai apertar em aplicar cupom Pronto! Aplicou o cupom bonitinho Você já tem um descontinho Pra você levar pra casa Beleza? Vamos apertar aqui A próxima tela A próxima tela, pronto Aqui é o meu de pagamento Aqui é onde você vai fazer o pagamento bonitinho Vocês podem estar vendo ali Que no cupom ele tirou apenas 80 centavos Isso pode ser pouco pra você Mas é muito pra mim, tá, pessoal? Então você utilizando o meu cupom Me ajuda a estar trazendo Mais Windows Mega Lite Pra aqui pro canal Então se vocês quiserem Que eu traga sempre Uma nova atualização aí Do Windows Um novo pack que eles lançaram Vocês tem que usar esse cupom Certo? Não só me ajuda Como também Dar uns continhos ali pra você Ali, ó Em vez de ficar 15,99 Fica por 15,19 Beleza? Isso já te ajuda De certa forma, né? Mas é isso Então, vamos lá Aí vocês apertam aqui Eu prossegui Para a cobrança Certo? Apertou Vocês vão botar seus dados Bonitinho aqui Claro, como qualquer outro site Que você tem que colocar os dados É obrigatório, tá? Porque o vendedor Precisa saber quem é que tá comprando Porque via das dúvidas aí Vai que você dá um calote Tá entendendo? E é isso Então, galera Esse aqui é o novo pack de otimização Para Windows 10 Certo? O Windows Mega Light Premium Cara, como eu falei pra vocês Tá demais Sério Vocês não vão se arrepender De tá comprando Eu estou recomendando O Metallic Está recomendando pra vocês Esse Windows aqui Se você tá tendo muito problema Com o seu computador Dando uns travamento Leg Queda de FPS Rapaz, faz o que eu digo Compra esse pack de otimização Que vai mudar a sua vida Aquele problema de 100% de CPU Esqueça Não existe nesse pack de otimização Beleza? Bom Espero que eu tenha ajudado vocês Espero que vocês tenham gostado Não se esquece de usar meu compor Metallic com dois T E tudo maiúsculo Beleza? Tamo junto Até a próxima Ah, também não se esquece De olhar esses vídeos aqui Tá demais Esses vídeos aqui também são Do meu outro canal Então você vai gostar muito Eu reagindo a vídeos 360 graus Usando óculos de realidade virtual Então dá uma olhadinha Você não vai perder nada Beleza? Tamo junto Fui